Aquele pique tropa! Vamos nessa tendena muitos pedidos ai, valeu! Sete Miques está no final de ano, valeu! Complexo de mania, as melhores da baixada, tá? Vamos começar a aquecer, mulher! Tudo melhor que rola no nosso complexo, ó! Aquele pique vem! Só pra aquecer o fim de ano, ó! Podem! 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 Com a tropa do hot! Tropa do mestre G! Tropa do mestre G! Tropa do mestre G! Ele pique, ó! As barbis da Vila Ruth! Oi, só querem o quem o quê? As barbis da Vila Ruth! Só querem o quem aí? Oi, quem é envolvido? Quem tá de fuzil? Quem é o mestre fuzil? Então vai tomando de quatro! Quem é envolvido? Quem tá de fuzil? É o mestre fu! É o hot! Sejam bem-vindos ao... Quem tá de fuzil? É o mestre fu! É o hot! Sarra no pente da Glock! Olha os moleques são fortes! De quatro vai! Sarra no pente da Glock! Olha os moleques são fortes! Da quadrilha da tropa do Juxli! Ressocador de xoxota! Da quadrilha da tropa do Juxli! Só tô caçando xoxota! Na quadrilha da tropa do Juxli! Só tô caçando xoxota! Na quadrilha da tropa do Juxli! Só tô caçando xoxota! Lembrando que todo domingão pau quebra no pistão da F, ó! Mais ou menos assim, mulher, vem! Essas piranha vem lá da guaxa Tá doida pra dar pra vagabundo Pulou o muro, pulou a janela Pra fuder com a tropa do Justo Hoje eu vou pintar nesse pistão da F É a tropa do Justo, caralho! O Dodô que te pega de 4 Meu mano Messi que te faz sorrir Pulou o muro, pulou a janela Pra fuder com a tropa de Mali O 2P que te pega de 4 Meu mano Boço que te faz sorrir Pulou o muro, pulou a janela Pra fuder com a tropa de Mali O 2P que te pega de 4 O Benzema que come e te esquece Pulou o muro, pulou a janela Pra fuder no pistão da F O Boço te pega de 4 O da Ronda que te faz sorrir Pulou o muro, pulou a janela Pra fuder com a tropa de Mali Ele pique ó, os creda faz aí ó Fica de quarto que vai começar a ser com isso O encolho manda você fica de quarto, mulher vem Tomarô, 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 tomarô Então vai tomando, vai tomando, tomando, vai tomando Senta pra tropa dos justos, faixa preta do comando, vai Tomarô, 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 tomarô Isso, com esse bababra, o pai da facção De patão, mulher vem Tomarô, 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 tomarô Ela vai tomando, toma, ela vai tomando Pistão da F, pistão da F, pistão da F, pistão da F Atrapa, atrapa dos justos, faixa preta do comando Pistão da F, pistão da F, pistão da F Atrapa dos justos, faixa preta do comando De quatro, vai! A gente tá aqui que maligua, minha nota mandando Pode ela ler do que tá branco No carona do banco de trás Fica de quatro, me pedindo mais Filha da puta, gosta de perigo Vem pra mali, pra fuder com bandido Trapa dos justos, só joga do caro Que tá de loucada e tá de varorbil Filha da puta, gosta de perigo Tem que ir pra F pra fuder com bandido Trapa dos justos, só joga do caro Que tá de loucada e tá de varorbil Tava sentada com força na pica Cê tá com força, cê tá com tudo Ficou loucona de lança que eu pisco Não tem saber, deu pra atrapa dos justos Bem safadinha, ela gosta de sexo Bem safadinha, gosta de piroca O Dodô que te pega de jeito O Dodô que te pega de jeito Bota de quatro, te empurra piroca Quando o Messi te pega de jeito Te bota de quatro, te empurra piroca Desembarque te pega de jeito O Bozo te pega de jeito O da Ronda te pega de jeito A tropa, a tropa do justo Eu vou fuder, sentar pros faixas DJ, DJ Renan Me soca e não para De quatro eu fico que tu soca Não escutou na praba Carangueja, me soca Com força e não para De quatro eu fico que tu soca Não escutou na praba DJ Felipe, me soca Com força e não para De quatro eu fico que tu soca Não escutou na praba Vamos pro hino do complexo! A tropa do justo Vem pro pistão da durinha A tropa do justo Vem pra, vem pra Mari Que o Reduto é aqui TH, o Fiel E o Mano Baianin Da Andorinha Ela já vem sentando Pro esquilo UGB E o meu Mano Pando Oi, senta na pica que eu tô gostando Mulher, vai! Senta na pica que eu tô gostando Senta na pica que eu tô gostando Rebola na pica que eu tô gostando Pra tropa da Andorinha Ela vem por cima cavalgando Pra tropa de Mari Ela vem por cima cavalgando Senta na pica 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 Dá pra tropa Dá pra tropa Dá pra tropa Dá pra tropa Oi, tira a calcinha Cê tá na piroca, mulher vai Ele pica a louscria do Guar aí, ó Oito gosta de adrenalina, se amarra no perigo e quer fuder com os menores Vem com a tropa do mano, ela é o escrito do embaixador Bicho do sete, baby A nossa tropa rouba tudo até o coração das puta Que gosta do nosso mundo e balançada, né? Lance com a pão de bala, com whisky, não dá tu vai escolher Se quer na nave ou na suíte, hot use tá demais Macarrão tá demais, mestre fruto tá demais Das arma tá demais Joga dentro do carro, bicho comino, pão comino, pão comino, pão comino Tudo no bucetão dela, vai tomando mole, vai! Oi, senta pra tropa do hot, pode ir com a tropa do hot, vai! Ô bebelzinho aqui do dique, tão com treta de abate Leva ela lá pro lado, pode avistando o rio Todas elas querem loucura, elas querem prazer, o menor não é de boa Ô bebelzinho aqui do dique, é pitbull sem coleira Oi, filhote do justo o quê? Elas não rejeitam, vai! Filhote do justo, elas não rejeitam Ô, escreve o dique aí, ó! Filhote do justo, elas não rejeitam Vapa do fael que ele pegou Filhote do justo, elas não rejeitam Alô, dasp! Filhote do justo, elas não rejeitam Os meus amigos do dique perguntam se você topa Oi, sexuca tropa, vem! Sexuca tropa O Odey do dique, tamo junto, viador! Duvido que tu não volta, sexuca tropa Sexuca tropa Se tu der uma vez, duvido que tu não volta Filhote do justo, elas não rejeitam Filhote do justo, elas não rejeitam ها pra começar um dia as casas o menino Vale hoje a dina para mais na normal se clara deuts porque ela Porradeiro na tua xereca, com a tropa do Dodô Os cria ta hitman, os cria ta hitman Vem no pistonte da N, você vai tomar tomando Esse é meu mano Bozo, que ta te patrocinando Esse é o Bezema, que ta te patrocinando Esse é o Dahon, que ta te patrocinando Esse é o DJ Carleti, que ta te patrocinando Esse é o DJ Carangueiro, que ta te patrocinando Hoje quando ele pega puxar meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Hoje quando ele pega puxar meu cabelo, dá tapa na bunda e joga lá dentro Joga lá dentro, joga lá dentro, joga lá dentro, joga lá dentro, joga lá dentro Vem no pistonte da F, a Barbie vai vincar de sexo Vai mc menor times Ey Weys, essa é o fodelo Carlito Vai 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 vai, olha assim Vem vem bem bem Vem 건 vont如me Vem por cima do boneco Vem no pistão da F Vem por cima do boneco Vem por cima do boneco No pistão da F, a Barbie vai brinkar de sexo Vai 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 Vai, 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 vai No pistão da F é Barbie, vai brincar de sexo Vai, vai, vai Fala assim, vem, senta no colo do quem? Vai, vai, vai Fala assim, vem, senta no colo do quem? Vem, vem por cima do boneco Vem, no pistão da F é Barbie, vai brincar de sexo Aquele pique de 4 vai! Vem por cima do boneco Vem por cima do boneco No pistão da F é Barbie, vai brincar de sexo Foi fode na fazão, fode, fode, filha da puta Fode em Mali, fode, fode, filha da puta De quatro, mulher! Fode no pistão, fode, fode, filha da puta Chapada de escanque Ela não vale o pau que chupa Fode, fode, filha da puta Senta, senta, vagabundo Fode, fode, filha da puta Alô, maestro, mais um, ó O DJ Renan vai te fazer de puta O DJ Caranguejo vai te fazer de puta Fode, fode, filha da puta Senta, senta, vagabundo Fode, fode, filha da puta Senta, senta, vagabundo Chapada de escanque Ela não vale o pau que chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, passa a língua Passa a língua na cabeça E cadibu, cadibu, cadibu Puxa o cabelo da tua amiga Bloqueteira presente aí, vai! Cadibu, cadibu, cadibu Cadibu, cadibu Cadibu Briga jamais em Mali, mulher! Olha só, hein! Não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Se organizar, todo mundo trans, a mulher vem! É só, todo mundo trepa, é na jogada de Mali Todo mundo trepa, trepa, trepa Então vai tomando, vai tomando, tomando Vai tomando, cena pra tropa de Mali Os faixa preta do comando, vai! Trepa, 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 trepa De quatro! Todo mundo trepa, 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 trepa É na jogada de Mali Quando a mano pina, ela acerta com a tcheca Pro TH, que ela acerta com a tcheca Pro Fiel, que ela acerta com a tcheca Pro Esquilo, ela acerta com a tcheca Pro SD, que ela acerta com a tcheca O da Nova, ela acerta com a tcheca Puma no pânico, oi? Que ela vai... Nos creche de Mali, Elosquilo! A mulher que tem a Galo SBT Ele pique, ó! Tá uma vagabunda piroquada de Mali Dez e faixa, tá em campo do jeitinho Que to gosto da camisa do Brasil de radinho Ele pique a lotar, senhor! Ai, mulher! Vou te fazer uma proposta Os creia do Guara aí, ó! E se eu falar bora? Bora! A putaria fluiu Que isso? Chama tua amiga safada Pra tentar do Hot Wheels E se eu falar bora tu bora? A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tentar do Hot Wheels Já convoquei as amigas e a resenha com o Will Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Ai, mas que delícia essa tretada do Hot Wheels Que isso? Ele se barbatra O pai da facição Vem pro Jake Piranha Vem pro Jake Piranha Ela vem aqui pro Jake 2 Dá pra foder com os crios Vem aqui pro Jake 2 Dá pra foder com os crios Vem aqui pro Jake 2 Vem pro Jake Piranha Vem pro Jake Piranha Vai jogando na xerequinha Vem pro Jake Piranha 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 Zaxó ta apertadinho Trafador Cruzeiro Trafador Cruzeiro Pra mamãe ela é filinha Pro papai é sim dela Pra mamãe ela é filinha Mas hoje eu descobri O segredinho dela Mas hoje eu descobri Olha o segredinho dela vai Saiu da pista pra dar na favela Pulo das Calica que porta uma pêcela Saiu da pista pra dar na favela Pomano abelha que porta uma pêcela Saiu da pista pra dar na favela Pomano serré que porta uma... Mas hoje eu descobri O segredinho dela Saiu da pista pra dar na favela Pomano fiel que porta uma pêcela As novinhas que se amarra,quando ele chama pra treta Foi dentro do carro,bicho,que eu dei a minha buceta Foi pro das calica que eu dei a minha buceta Foi pa...C 3 Foi pra...Foi par o abelha que eu sentei a minha tinteira São 7 Foi para o serré que eu dei a minha buceta Foi para o fiel que eu sentei a noite inteira Foi pro maridão que eu dei a minha buceta Foi pro baleado que eu sentei a noite inteira Pode, 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 pode tua buceta É tudo com, é tudo com, é tudo com, é tudo com, é tudo com Os credão durinha ser foda Se ele pique porreira não tem jeito, hein Joga xareca Talvez jogando pro pai, vai Na alivestada do bebê do rei Que a pidega se revela Joga xareca Joga xareca Na alivestada do bebê do rei Que a pidega se revela Oi, tu quer o TH com meu mano fiel Que na Andorinha ele vai te comer Oi, o Esquilo e o BN Que na Andorinha ele vai te comer Você quer o da 9, meu mano, GB Que na Andorinha ele vai te comer O SD com o GB Que na Andorinha ele vai te comer Você quer o Renan com meu mano RC Que na Alimali ele vai te comer Só escolher, bebê, vai Fica a tropa do justo que tu quer fuder Só escolher, bebê, vai Fica a tropa do justo que tu quer fuder Joga xareca Joga xareca Mãesquilo Querido, querido por elas Lá vem a bandida Que se amarrar Nostra fica com a tchequinha Senta e fica aqui Pra travar a Andorinha É o Mãesquilo O preferido por elas Essa foguinha alemão Que come várias xareca Lá vem a bandida Que se amarrar Nostra fica com a tchequinha Senta e fica aqui Pra travar a Andorinha É o Mãesquilo O preferido por elas Essa foguinha alemão E come várias xareca Paisquilo Paisquilo Pode ser Pode ser gostoso Paisquilo Paisquilo Pode ser Ela vem pra Mali assim Ela vem aqui pra Mali Porque tem balão e tem bebida rosa Ela vem aqui pra Mali Porque tem balão e tem bebida rosa Aquele pique bebê vem De Mali você sai com vestígio de violência 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 Esquilo seu gostoso Moleque fecha preta Entorpeceu de droga Só pra comer me abuso Aquele pique na tropa Esse é o setzinho Final de ano do Complexo de Mali Valeu Vai acompanhando Vai compartilhando Vai curtindo Vai ouvindo muito Manda pra rapaziada Valeu Tá na pista Não tem jeito Quem não conhece o meu trabalho Dá uma seguida aí na rede social No Instagram No Twitter Valeu Arroba DJ Renan da Baixada Muito couro Muita novidade Vamos dar continuidade Essa é a foda mais uma Joga por cê tá na Arábia Joga por cê tá na Paisão Ele pica Joga por cê tá na Arábia Joga por cê tá na Tá na maestra Lalegritinho Volta o domingo Já tô naquele clima Vou pra, vou pra Faisão Ou vou pra Mangueirinha Vou pra, vou pra Faisão Ou vou pra Mangueirinha Elas vem com a Jereca no chão Jereca no chão Jereca no chão Elas vem com a Jereca no chão Jereca no chão Jereca no chão E lá no centenário rolando vários boatos Todas quer fute com a quadrilha do Romano Então vai tomando vai Fode, 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 filha da puta Senta a senda vagabundo Chapada na Faisão Ela não vale o pau que chupa Fode, fode, filha da puta Senta a senda vagabundo Fode, fode, filha da puta Senta a senda vagabundo Tropa do Justo Tropa do Justo Baile de Mali Tropa do Justo Tropa do Justo Baile de Mali Ela é completa Oi da cozinha e da xoxota Faz trabalho lindo do jeito Essa é mais uma foda que tava olhando tudo A rola é na Faisão Difuso, difuso nas costas Na garupa do Justo Do jeito que ela gosta Quando vê o Justo ela joga buceta Joga buceta, joga buceta Quando vê o Justo ela joga buceta Joga buceta, joga buceta Fode, fode na Faisão Fode na Faisão Fode, fode na Faisão Fode na Faisão Arrasta a buceta na vara Do jeito que a tropa da Faisão gosta Arrasta a buceta na vara Do jeito que a tropa de Mali gosta Arrasta a buceta na vara Do jeito que a tropa do Justo gosta Fode, fode, filha da puta Senta a senda vagabunda Chapada na Faisão Ela não vale o pau que chupa Fode, fode, filha da puta Senta a senda vagabunda Chapada na Faisão Ela não vale o pau que chupa Ela quer a urninha de Bali Ela quer os traficos Chegou o momento, mulher, vai escolhendo quem tu quer hoje, ó. Vai de quarto, bebê, de quarto, ó. Quem vem, Nandurinha? Vem, vem, vem. Eu descobri o teu segredinho, do verbo, pistão da Nandurinha, pra senta, Pois, irmãozinho, eu descobri o teu segredinho, do verbo, pistão da Nandurinha, pra senta, Pois, irmãozinho, tamo, tamo, mano, pino, elite, leva pra base, o TH e o BN, elite, leva pra base, o fiel e o esquilo, elite, leva pra base, dois gêneros, elite, leva pra base, Pois, irmão, é SBT, a polícia leva pra base, dois gêneros, catucando a buceta, Nandurinha, 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 Foi muita liberdade pro nosso parceiro, mete bala aí, ó. Mete bala, puxa o bonde, mete bala, puxa o bonde, mete bala, essa é foda demais, vem. Não mete bala, se propa, não mete bala, não mete bala, se propa, não mete bala, vai abrir espaço, sai da frente, deixar os caras passar, abre espaço, sai da frente. Ó, os credo da Vila Ruth, os credo sereno aí, ó. Ele pique, ó. Mete bala, puxa o bonde, mete bala, puxa o bonde. Pode, pode, comete bala, pode, comete bala, pode, comete bala, mete bala, mete bala, Pode, pode, comete bala, pode, comete bala, pode, comete bala, mete bala, mete bala, Pote, pote, pote quatro rebolando, jogando a bunda na tua pirata. Bota nela, bota nela, bota, bota na tê, 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 bota na tê. É, sim... Esse é o bonde e também é... Essa piranha, cê tá na mão, te foda na raiz e você tá na mão, porradaim na tê. Esse é muito justo. Forradeiro na tê, bota na tê, bota na... Vai começar porradeiro, mulher! Porradeiro nata xereca, com atrapado jus Que é foda com o taliban, me taca sem sentimento Que é foda com o taliban, me taca sem sentimento Porradeiro nata xereca, com atrapado jus 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 Foi o justo da vinte mil pra quem deixa ele é mal fudido O deutropa de mali vai ficar rico Enrolou o maior guerrão ontem lá, na baixada lá, quem não tá informado lá Essa é mais uma foda, men Porra lá foi bala pra tudo congelado Mas o justo da vinte mil pra quem deixa ele é mal fudido O deutropa de mali vai ficar rico 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 Os caçadores de polícia 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 Que vocês sabem quem é Sempre conta o estado Mas nunca perdendo a peste Na pazão só tirou dedo O mais brabo da cidade Taca bala no civil No choque e também na gate Nossa tropa ta formada É a tropa do Manteg Manda o rato e o Hot Wheels Administrando bem Deixa o pitbull na pista A bala vai comer hoje É o tal do caçafada Essa é a tropa do boi Foi o Messi na contenção Sem pedir groque na mão O da ronda cheio de ódio Ontem apertou montão Sempre chato vai tomar Nós gosta do balalá Liberdade para os criar O que já tá pra chegar Dando continuidade Crime role nunca parte Tudo dois no barro 13 É o tal dos caçafados Amendoeira tá com o chefe O menor tá boladão O menor do GDB Tudo disposição Amendoeira é tudo dois O chefe falou tá falado A de primeira é tudo dois O chefe falou tá falado O barro 13 é tudo dois O chefe falou tá falado Na galinha é tudo dois O chefe falou tá falado O barro 13 é tudo dois O chefe falou tá falado O crime rola putaria e muita bala 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 Orelha, tropa da Vila Ruth Ele piquei a ser fora demais, vem Orelha, tropa da Vila Ruth Orelha, meu patroa, certo gosto Orelha, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Americano, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Pode ser o gostoso, pode ser o gostoso Pode ser o gostoso, pode ser o gostoso O Teca, o Teca, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Pé do canal, ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Vai ser ele não vai brincar, ele vai jogar lá dentro Vila, vai, vai, fazendo o VB, Vila, vai Vai, fazendo o VB Essa aqui é pra aquela mulher, que não pode ver um frente de favela Quando elas vê o volume na cintura, elas ficam com a trocinha toda, mulher Ele piquei o moleque em quarto, vem Na caixa d'água ela quer putaria, no Roseral ela quer putaria No Castelar ela quer putaria Ela joga a xereta, ela joga a xereta, pros mano da firma Então vem mulher, vem jogar pro chefe Brota na tenta pra tirar seu estranho Se na pica tu sobe, na pica tu desce Para de quatro que nós te metem Novo, novinha, safadinha, nós vai te deixar à vontade No Roseral é a tropa do justo, na caixa d'água é a tropa do Calvin Se tu gosta de bandido, então senta com a xereta Na fazão é o Hot Wheels, no Castelar é a tropa do Jeta Ela joga a xereta, 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 ela joga a x Essa é ali ó, essa é foda, vem. Então vai ter que aguentar as consequências, mudar uma foda com ela violenta. Brota, não brota, não brota no bali-piranha que hoje tu faz meu pau de chupeta. Brota no bali-piranha que hoje tu faz meu pau de chupeta. Quer mamar, mulher? Quer mamar? Toma, toma mamadeira. Na treta do Hot Wheel tu vai tomar, tu vai tomar, tu vai tomar pau na buceta. Quer mamar? Quer mamar? Toma mamadeira. Na treta do Dototo vai tomar, tu vai tomar, sorna buceta. Quer mamar? Quer mamar? Toma mamadeira. Na treta do Bezema vai tomar, sorna buceta. Na treta lá do Da Roda vai tomar, sorna buceta. Na treta do Danadim vai tomar, sorna buceta. Com o Blackmail. Com o Blackmail. Com o Blackmail. O Louis Pique, né? Agora foi eu despertar um desejo em você E aqui agora de você eu não consigo esquecer Se eu for embora bem na hora que eu mais precisei Agora chora porque pra putaria eu voltei, eu voltei, eu voltei Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga tudo Tô no baile de Mali, olha eu tô voando no pique ladinho Fona de circo armada e várias pirâmides O black lança da boca, tá muito avançado, já vem com aninho Tem, 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 tem Aquele pique né tropa, vou tocar mais uma musiquinha, já já estarei encerrando, valeu! Seu setzino e final de ano do complexo de Mali, tudo que rola, valeu! No pistão da bachada não tem jeito, tá? As quatro portas tá fechadas, esse é teu sonho de princesa Vidro fumear tá bombando, melhor que hotel cinco estrelas Aproveita esse é o momento, você tá com os criminoso Vai fuder com a tropa do justo, dentro do jipe do novo Fode no pistão da F, dentro do jipe do novo Fode com o DJ Renan, dentro do jipe do novo Fode com o DJ Caranguejo, dentro do jipe do novo Fode com o DJ Felipe, dentro do jipe do novo Dentro que o jipe renegade, que a nova vinha faz uma sete Dentro que o jipe renegade, que a nova vinha faz uma sete Ela vai entrar na piroca e vai querer voltar de novo Vai fuder com o dodô, dentro do jipe do novo Pra fuder com o Dorpê, dentro do jipe do novo Fode com o Mano Messi, dentro do jipe do novo Dentro que o jipe renegade, que a nova vinha faz uma sete Dentro que o jipe renegade, que a nova vinha faz uma sete Dentro que o jipe renegade, que a nova vinha faz uma sete Tu vai ter que sustentar que os cara que mete bala Hoje vai te machucar, fica tranquilo e se solta Escolhe pra quem vai dar, fica tranquilo e se solta Chegou o momento, vem! Senta na 40 do Dodô ou na R do Benzema Senta na 40 do Dodô ou na R do Benzema Senta na 40 do Dodô ou na R do Benzema Vem fuder gostoso com a tropa do Dodô Vem fuder gostoso com a tropa do Dodô Você tá, tu quer problema, você tá, tu quer caô Vem fuder gostoso com a tropa do Dodô Vem fuder gostoso com a tropa do Dodô Pode, 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 pode Que ele pique, véi! Pode, 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 pode É isso tropa, eu vou ficando por aqui, valeu!